Música Uhul galera, mais um vidinho de Kandi Melhor vidinho de Kandi Jogatina de Kandi Vamos jogar Kandi Vamos morrer muito Vamos morrer mais Vamos matar pra caralho Vamos passar raiva Vamos reclamar de lag Vamos ser ruim Vem, vem, vem Vem, vem Eu gosto muito dessa fase Não tava jogar a granada certo, cara Não custava, né, mas Vamos jogar Mereço morrer, velho Errei todos os tiros Caralho, eu tô vesgo Tô vesgão mesmo, hein É treta Tá tendo treta aqui, hein Eita Por que? Vem pegar por trás, cara Ó, velho, devia ter uma plaquinha na minha cabeça Noob Os caras Os caras sabem que Diga Mais devagar comigo, cara Velho, tô jogando mal, hein Pariu Essa eu tô ruim pra caramba Matei um só Vou jogar direito, vai Eita Eita O que aconteceu? Eita, o que aconteceu? Ah 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 Tomar no cu Ah Vou procurar outra partida aqui, galera Ainda bem, eu tava morrendo pra caramba Eita Eita, já entrei na metade já Não na metade Tá no começo ainda De novo essa fase Tomar no cu Todos os vídeos são nessa fase Aí, erro com a internet Deixa eu se ferrar Que estranho como a mulher morreu Ah, cascade aqui Morreu, deu joelhinho Joelhinho, eu tenho que rezar Ou joelhinho, eu tenho que chupar, sei lá Toma Eu tô melhor nessa, hein Vai dormir Eita, porra Ó, meu time tá embrasado Tô em primeiro Morre nenhum ainda Você vai ver no final do vídeo Eu chorando Ah, maldita Ficou dançando ali Eu tô vendo pouca gente Jogando de arqueiro agora Não, eu quero pova Quero pova Ah, viadinho Roubei o que eu Quero nem saber Roubo mesmo Caralho Tô moscando, velho Tô moscando É o sono, é o sono Eita, porra Acorda com o sono Acorda com o sono É foda Enemy down Eita Tiozão com o pistolão Pra cima ali Falando pistolão Nunca jogo de pistola Nem vou Dei pistola Fica voando aí Que nem um fio pingole Proxão Vamos arruela aqui, né Como acertou Eu Tiro do diabo Preparado mesmo Eu te vi, socorro Ha, 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 ha Meu guavê tá pronto Ha, 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 ha Ha, 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 ha Tô embrasado Ah, que eu jogo mal agora Mas eu jogo, cara Desculpa Ah, esqueci Acabou meu bagulho E mosquei Ha, 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 ha Meu guavê tá pronto Vai Não matei ninguém, não? Acho que é a primeira vez No jogo inteiro Que eu pego essa merda aqui Tem o primeiro 11 barra 3 Eita, me susta não, viadinho Tô recarregando Dá um tempo Morreu, velho Que porno Ah, não Agora não Assistência Um gadinho lá, né Caralho Se enrosca Melhor partido De todos os tempos Hein, galera O time tá longe Da vitória ainda Mas tá Na frente dos caras Essa vez Eu tô ajudando Em alguma coisa Menos mal Não consegui nem Assistência Bosta Quero cagar Agora não, cara Ah Vamos nessa Que bom aberto Que que aconteceu? Oxi O cara me mandou um Ah Foi da hora Vernady Ah Caramba Não vi os caras Na porfinha Viado Ah Meu time Tá me dando pra ajudar Olha como O respawn Tá zoado Aê Galerinha Ganhamos Primeiro 20 barra 8 Finalmente Consegui Agora eu vou ficar Embrasado O resto da vida Mentira Ah Só porque eu falei Que eu não vi Os caras de arqueiro Primeira partida Aqui eu fico Em primeiro lugar Nossa Essa merece O like Merece o comentário De vocês, cara Porque pro jogar bem É foda Nossa Que delíquia Vai ficar marcado Pra sempre, cara Aí quando sair o jogo Eu começar a nubar De novo Eu vou falar Vai lá no vídeo Que eu fiz a beta Lá O vídeo que eu fiquei Primeiro Nossa A nub Quando fica em primeiro Fica mó feliz, né Mas então é isso Galera Eu vou ficando por aqui Deixa o comentário O like Compartilha nas redes sociais Indique esse vídeo Para seus amigos E Faz tudo o que você tem que fazer E tem a descrição Tem tudo Que você precisa saber Pra sua vida ser melhor Beleza Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau 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 Tchau